Eu sou eu, quero agradecer a rapaziada do grupo, novamente, no convite, que estão juntos, sempre juntos, agora o nome desse cara aqui. Eu também tinha grupo de dragode. O grupo vai estar de banda aqui, também, se a gente conhece, tem duas. Eu sou fã de verdade. E quem já sabe, porque é o vídeo incrível. Eu quero agradecer a oportunidade de jogar no centro do voluntário, para ficar mais fome junto a gente. Será sério, 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 sério. Vamos fazer aquela câmera, se eu não vejo como a gente faz esse cifador de vida. Não se tire em sangue, não se tire em sangue, não se tire em sangue, não se tire em sangue. Boa mulher, boa! Boa mulher, boa! Boa mulher, boa! E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau. Tchau.